Ei, moleque! Vai pra escola! Ah, mãe! Silêncio! Acorda, seu moleque! Eu vou te apanhar! Tá bem, me esculpa! Tá, mentiroso! Não acredito! Depois, na escola! O Sônico foi na escola! Oi, Sônico! Oi! O que tá fazendo? Nada não, mano! Ah, tu não vai roubar não, né? Ah, é! Vou tirar a arma então! Seu boceta! O Sônico voltou pra casa! Sônico, vem aqui! Droga! E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó...